São Sebastião em um minuto. Prefeitura inicia a campanha de vacinação contra poliomielite. A imunização vai até o dia 14 de junho de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, em todas as USFs do município. São Sebastião participa do projeto Voz dos Oceanos. Essa é a primeira expedição terrestre no Brasil para diagnosticar microplásticos em organismos marinhos consumidos pela população. Prefeitura divulga nova agenda de castrações nos bairros. Nos próximos dias, o Pata Móvel passará pelos bairros de Toque Toque Pequeno, Toque Toque Grande, Santiago, Guaicá e Barequeçaba. São Sebastião recebe o evento Conexidades. A programação ocorre de 4 a 8 de junho na Rua da Praia, com a participação de prefeitos e das principais entidades reguladoras do poder público. A programação ocorre de 4 a 8 de junho na Rua da Praia, com a participação de prefeitos e das principais entidades reguladoras do poder público.